Pessoal, vamos cortar essa árvore aqui, mas hoje deu ruim. Pois é, pessoal, dá só uma olhada na situação que a gente se encontra com essa árvore daqui. A gente já gravou um outro vídeo derrubando uma outra árvore que estava dando problema para nós, que está até ali. Então, dá uma conferida depois desse vídeo e a gente ia fazer a mesma coisa com essa árvore daqui. Mas, ela simplesmente não caiu. Ela ficou presa lá em cima e se tornou algo mais perigoso ainda. Porque é perigoso ele passar por baixo, é aquele cai ou não cai. Então, o que a gente vai fazer hoje é dar um jeito de resolver esse problema. Então, aqui o pai já colocou a catraca que está presa lá naquela árvore, podem ver. E agora ele vai tentar puxar para ver se ela vai cair. Tem que ir soltando, é assim que é. Mas, olha só, ela chacoalha, chacoalha, mas não solta de jeito nenhum. Então, agora a gente vai ter que tentar uma coisa diferente. Vamos, então, colocar essa espia ali e tentar puxar. Então, talvez seja essa a solução que a gente encontrou. Então, aqui, ó. O que falta para fazer isso aqui, pai? Então, aqui, ó. O pai agora está tentando colocar uma escora para tentar puxar. E agora eu acho, então, que vai dar certo. Então, vamos ver se vai, ó. Já vai passando essa escora por aqui. Vamos ver se a árvore vai cair. Ó. Foi um pouco. Um pouco dela já foi. Então, o pai está ajeitando ali, ó. Porque ela ainda ficou presa. Então, a gente vai refazer. Vamos refazer o que a gente acabou de fazer. Ela até deu a queda. E aí, colocando a espia um pouco mais para cima. E agora, vamos de novo torcer aqui com a escora. para ver se a gente consegue puxar, ó. Ó, a árvore está se movendo. E o pai fazendo força aqui. Que não é fácil, gente. A escora está ali passada agora. Acabou. Então, vamos lá. Mais uma vez. Sempre torcendo, ó. Como já está esticada aqui a espia. E agora o pai vai lá. Passa pela outra árvore. E é usando através de técnica, né. Ó, a árvore está se movendo de novo. Só tem que ver, ó. Se vai ter força suficiente, ó. Para ela esticar. Depois de alguns ajustes. Mais uma vez, vamos tentar. Vamos ver, ó. Já está esticada. A árvore já deu uma mexida. Agora, passar por ali. Vamos ver. Está presa aqui. E agora, vamos ver se a árvore, ó. Está se mexendo bastante. Ó. Boa hora de surpresa na vida do cara, velho. Vamos ver, ó. Depois de muito tempo. Muita gambiarra. Vamos ver se vai agora. Está mais pesado de puxar. Está bem mais preso. Bem mais esticado. Só que agora vem o desafio. Que é conseguir passar a árvore para o outro lado. Pode ver aqui, ó. Está se mexendo bastante. Vamos ver, ó. Tem que ir soltando ela aos poucos. Olha ali no chão, ó. Como ela já se movimenta. E agora, então, vamos fazer mais uma tentativa. Dessa vez, usando outra. Outro pedaço como alavanca, ó. E ali está soltando bem. Vamos dar uma olhada, ó. Está empurrando. Ela está indo. Vamos ver, pessoal. Será que vai dar certo agora? Estamos colocando ela mais longe. Mas nada dela cair ainda. Tu quer ver uma hora ruim na vida do cara? É isso aí, ó. Então, vamos colocar um cepo ali embaixo. Para, mais uma vez, dar esse mesmo efeito. Que é o de uma alavanca. Então, vamos ver, pessoal. Será que agora vai dar certo? Foram muitas tentativas. Ó. Está quase foi. Quase foi. Ela está escorregando para o outro lado. Acho que vai dar certo. Deixa eu tirar. Vou pegar mais pai. Não vai ali. Isso aí vai cair bem em cima de ti. Porque está por pouco. Então, aqui, ó. Vem o pai. Vem trazendo mais um cepo para colocar ali. E, pelo jeito, dessa forma está dando certo. Que é fazendo uma espécie de alavanca. Com esse outro pau aqui. Para conseguir empurrar a árvore. Mais uma vez, então. Ó. Quase. Quase de novo. Não tem que fazer mais um cepo, será? Ou só ajustar. Vamos lá, então. Para pôr um fio agora, a árvore. Usamos ela bastante. Vamos lá. E eu já estou cansado. Deve ser puxado fazer isso. Tem que ter persistência para fazer esse tipo de serviço. Estamos aí há quase uma hora direto. Tentando um monte de jeito. Mas a gente não desistiu. Frustração após fracasso. Não desistimos. Depois de muita tentativa. Surge um novo problema. Tem uma árvore no caminho agora. É, gente. Essa árvore está contra nós. Mas não quer cair de jeito nenhum. Não desistimos. Não desistimos. Pegou? Sim. Peraí. Foi, mas aí não resolveu o problema. Aí não se colar. Não, isso aí é... Não, essa árvore está de sacanagem com a nossa cara. Agora é quase... Derrubar ela agora é quase como se fosse cortar ela de novo. Mas olha isso, pessoal. Esse pode. Olha pra cá agora. Olha. Olha. 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1. e agora e agora vai fazer o que agora isso é derrapar os trocos, olha isso aqui no fim nós não desistimos e tivemos muita persistência para derrubar a árvore mas ela teve mais persistência ainda para mesmo depois de tudo isso que a gente fez ela não caiu, mas outro dia a gente vai pegar, vamos puxar ela para lá e daí vai cair todo esse resto aqui que sobrou então pessoal, é isso, muito obrigado por terem assistido esse vídeo por ter acompanhado a nossa persistência então é isso, até a próxima e tchau!